No fabuloso livro As Viagens de Gulliver está escrito, a descoberta consiste em ver o que todo mundo viu e pensar o que ninguém pensou. O imponderável foi conhecer os centros de inovação, tecnologia e empreendedorismo em várias partes do mundo. Em Dubai, o impossível é o possível, como que uma antiga vila se transforma em uma das maiores cidades da nossa era. Na Suíça, fomos conhecer suas lições para as ciências da vida e seus ecossistemas de inteligência artificial e robôs. Na Itália, fomos entender a fusão do design e da moda com o mundo dos NFTs e da Web3. Mas no fundo, todos, de qualquer país, são em busca pela felicidade e pelo significado da vida. E uma qualidade para os dias atuais é a curiosidade. Como diria o iluminista Rousseau, só se é curioso na proporção de quanto se é instruído. Isto é, o imponderável. Rios e geleiras hipnotizantes. Mais de mil e quentos lagos limpos e abundantes. A beleza cênica das geleiras alpinas. Assombra a imaginação e transforma o pensamento em fantasia. Cosmopolita e charmosa. Um provérbio suíço diz, as palavras são anões, os exemplos são gigantes. O país dos chocolates, dos relógios, dos bancos, aos poucos, está se tornando um país reconhecido pela sua capacidade de inovação, pelo blockchain, pelas criptomoedas e pelo poder competitivo da inovação global. Você consegue enxergar um empreendedor que faz seu deslocamento fluvial de fluxo rápido. A correnteza fornece uma ajuda rio abaixo. Ele coloca suas roupas de trabalho e telefone em uma grande bolsa de natação à prova d'água. Uma invenção original da Suíça, que ele vai rebocando enquanto nata. Isso misturado aos barcos a vapor que estão em serviço desde o início de 1900. E uma carta ficou célebre da Suíça para sua amada futura esposa. Decidi o seguinte sobre o meu futuro. Vou procurar um emprego imediatamente, mesmo que seja muito modesto. Meus objetivos científicos e minha vaidade pessoal não vão me impedir de aceitar uma posição como subordinado. Essa carta foi escrita em 1901 pelo jovem físico que tinha acabado de se formar pela Escola Politécnica Federal da Suíça e se passava por dificuldades para conseguir seu primeiro emprego. Ele era o jovem Albert Einstein. O mundo ao nosso redor está mudando. Einstein também viveu isso. A diminuição da camada de neve está mudando a Suíça e o mundo está olhando a inovação. Zugi é uma pequena cidade ao lado de Zürich. Esse país, conhecido pelos grandes bancos, mais de 250 bancos, agora é invadido por mil fintechs relacionados a criptomoedas. E mais de 500 delas estão aqui em Zugi, essa pequena cidade que é conhecida pelas suas tortas, pela sua culinária, agora é chamado de Crypto Valley. Zürich é uma cidade que lembra várias cidades do mundo. Mas no subúrbio dela, em 1855, nasce uma universidade que recebeu, por exemplo, Einstein, que ali se formou em 1900. E depois de alguns anos, volta para ser o seu professor. É uma fábrica de prêmio Nobel. Já são 32 ganhadores. Misturam liberdade e responsabilidade individual, pensamento independente, espírito empreendedor e mente aberta. Além de uma combinação de visão internacional. São quase 20 mil alunos, sendo quais 4 mil estão fazendo doutorado. De 120 países, se encontram no campus dessa universidade que é realmente um presente para o mundo. De lá, saem anualmente 90 pedidos de patentes. Mais de 200 relatórios de invenção todos os anos. Desde 1996, já saíram dali 355 empresas que estão famosas. Empresas que conseguem levar a Suíça a ser a líder da inovação nos últimos 11 anos. E como pilares, tem a medicina, dados, sustentabilidade, tecnologia de manufatura. E desde 2012, o pensamento crítico. Que é uma habilidade do século XXI. Ali, realmente, a alta tecnologia, a medicina do século XXI, a economia, a engenharia, se encontram o melhor do pensamento humano. Estamos aqui na frente da Escola Politécnica Federal da Suíça, de Zurich. Que depois vira a Escola Tecnológica da Suíça, aonde Albert Einstein se formou e depois volta como professor. Para celebrar o centenário de nascimento do seu aluno mais famoso, a ETH Zurich criou o Gêmeo Digital de Einstein. Extremamente comunicativo. Responde a uma grande variedade de perguntas e com comentários espirituosos. Ele tem uma decisão consciente, baseada em inteligência artificial. Sua aparência é toda em figura 3D, retratando o jovem Einstein quando era estudante naquela universidade. Além disso, ele tem um complexo sistema de algoritmo e a voz de um famoso comediante suíço. Tudo para criar uma integração entre o diálogo. Mas isso faz parte de uma pesquisa pioneira sobre avatares digitais do Laboratório de Computação Gráfica do ETH. Esse primeiro protótipo está gerando uma série de teses de mestrados, de doutorados, para abordar os avanços em inteligência artificial e computação gráfica, para criar avatares e chatbots em todo o mundo. Para ver as fronteiras de uma oportunidade de tornar a interação entre humanos e máquina mais intuitiva e mais acessível. Uma forma de celebrar o novo, a novidade, de trazer a sua história como jovem Einstein e de repensar o futuro da comunicação com os avatares. Estamos em Interlac na Suíça e atrás de nós estão as geleiras eternas. Mas há muitos anos elas estão perdendo muito gelo em virtude da mudança climática. Mas agora uma tecnologia que já é utilizada há alguns anos são cobertores que são colocados nessas grandes geleiras para que ela absorva entre 50% a 70% da luz solar e não derreta essas geleiras. É a tecnologia no lugar onde tem as maiores reservas de águas minerais do mundo e também as maiores produtoras de vinhos deste país agora estão sendo protegidas as suas geleiras através de cobertas extremamente inovadoras. Em uma parte dos fantásticos Alpes suíços, uma região de produção de vinho tem impressionantes geleiras que atraem turistas de todo o mundo para visitar grutas e lagos glaciais. Mas nesse verão, o continente europeu enfrenta um calor extremo, incêndios florestais em Portugal, Espanha e França. Cientistas temem que as geleiras da Suíça possam desaparecer até 2100. Porém, uma geleira de rodano é uma das 10 em todo o mundo sendo monitorada como parte de um projeto. Foram colocadas sobre ela para evitar o derretimento. Glaciologistas e cientistas que estudam as geleiras dizem que os cobertores reduzem o derretimento do gelo entre 50% a 70%. Os cobertores são usados não apenas para proteger a geleira da onda de calor, mas também para evitar e ser contra as mudanças climáticas. Elas são feitas de um material de lã resistente que jisola o gelo e reflete a luz solar. Embora não parem totalmente o processo de derretimento, especialistas dizem que esses cobertores são muito úteis para retardar a perda do gelo local. Para que as próximas gerações possam ver esse local, os Alpes Suíços, que parece que foram retiradas de um comercial de televisão. A era dos combustíveis biosintéticos. O combustível solar. Transformar os raios solares em querosene líquida. É isso que uma companhia aérea suíça e uma empresa de engenharia estão bolando para paralisar um pouco do impacto da pegada ambiental das companhias aéreas. E além disso, vamos conhecer algumas inovações na era da biotecnologia e da engenharia avançada aqui na Suíça. Os aviões são movidos a querosene de origem fóssil. Mas seria possível ser feito apenas por luz do sol e do ar? Uma companhia aérea suíça está se tornando a primeira companhia a usar o combustível solar. O querosene sintético, que tem enorme potencial para reduzir a pegada de carbono da indústria da aviação. Ao contrário dos biocombustíveis, cujo potencial é limitado devido à escassez de terras agrícolas, esse combustível é a chave para viagens mais sustentáveis. É uma startup que nasceu no Instituto Federal Suíço, em 2016, como uma empresa de energia limpa, com o objetivo de descarbonizar o transporte a partir de fontes renováveis. Construindo a primeira planta industrial do mundo para combustíveis solares em escala industrial, com os produtos finais sendo querosene solar e gasolina solar. É um substituto econômico e ecologicamente viável para os combustíveis fósseis. O combustível solar é um combustível ecológico, renovável, feito a partir da luz solar concentrada, CO2 e água. Acreditamos em um mundo globalizado, conectado por uma mobilidade amiga do clima, disse o presidente dessa empresa. E o presidente da companhia aérea acrescentou nossa visão compartilhada de tornar possível o voo neutro em carbono em operações regulares de voos, através do uso do combustível solar. O Ikerosene é 4 a 5 vezes mais caro que o combustível da aviação convencional. Mas é o início de uma jornada dos voos verdes. CYBARTRON Seria uma grande maratona para ciborgues, reunindo cientistas, pesquisadores e pessoas com deficiência de locomoção para criar novas formas de trazer caminhos e tecnologias para melhorar a vida dessas pessoas. A cada 4 anos, aqui na Suíça, mais de 100 equipes de 30 países se reúnem para trazer o melhor da robótica, da automação, da inteligência artificial, para trazer esperança para toda a humanidade. A competição nasceu em 2013. Já passaram por lá mais de 200 equipes de 40 países. É organizado pelo Instituto Federal de Tecnologia de Zurich. O objetivo é conectar e integrar pessoas com deficiência e desenvolvedores de tecnologias assistivas. É um reconhecimento às pesquisas desenvolvidas globalmente em neuroengenharia. O campeonato que acontece em Zurich são seis categorias diferentes, das quais os atletas podem competir e resolver tarefas como cortar pão, abrir um pote de geleia, subir no sofá, correr de bicicleta ou de cadeiras de rodas. Compreender os obstáculos que as pessoas com deficiência enfrentam no dia a dia e como a tecnologia pode contribuir para superar essas barreiras. São observados e aplaudidos por milhares de espectadores no estádio e em todo o mundo. Estão criando um mundo sem barreiras. Na sublime obra de arte cinematográfica As Asas do Desejo, que é uma história que se passa na Alemanha, ainda dividida pelo Moro de Berlim, marcada pelo trauma coletivo e pela devastação do pós-guerra. Mas ali, anjos circulam entre as pessoas, ouvindo seus pensamentos em alemão, em francês, em inglês, em japonês, em turco. Eles ouvem os pensamentos das pessoas nos vagões de trem, nas ruas, em suas casas. Mas é na biblioteca que se amontou os anjos, mesmo depois que ela fecha. A biblioteca se torna o verdadeiro templo do pensamento, do pensamento organizado, da palavra. E é assim o nosso segundo programa. No silêncio da Suíça, como se fosse uma grande biblioteca, entender o chocolate e a cadeia de blockchain. As baterias de água do século XXI. A Academia Olímpia, de Einstein. O plano B de Lugano e das criptomoedas. A importância do Fórum Mundial da Água. As caminhadas do dia da robótica e dos tecnoparques. Tudo isso, um lugar onde o pensamento e o silêncio trazem as evoluações do século XXI. No Brasil, estima-se entre 800 mil a 1 milhão e meio de vagas abertas na área de tecnologia. Mas no Crypto Valley, aqui na Suíça, estamos falando de milhares de novos empregos. E uma ausência de mão de obra especializada. As universidades daqui estão se preparando e lançando novos cursos rápidos para tentar ajudar essa falta de mão de obra. A cidade de Lugano, localizada na parte italiana da Suíça, se tornou a mais nova região a estabelecer o Bitcoin como uma moeda legal. Seguindo os moldes de El Salvador e de Miami. Tudo lastreado no franco suíço. Essa cidade, com 63 mil habitantes, é um centro educacional. Conta com três universidades que oferecerão cursos e treinamentos voltados para o Bitcoin e a era do blockchain. Sediará também o Bitcoin World Forum. Um fórum mundial que levará os grandes criadores dessas novas tecnologias. Em uma plataforma blockchain, assinaram o documento Lugano, 3 de março de 2022. Tether e a cidade de Lugano concordam em implementar o Plano B. Criaram a própria criptomoeda daquela cidade, a LVGA, para pagamentos de impostos e acessos a alguns serviços públicos. O objetivo principal do Plano B é construir um centro de excelência para a adoção do blockchain na Europa. Cada LVGA é lastreado por um franco suíço no tesouro similar ao Miami Coin. O parceiro de Lugano, a Tether, possui tokens em 80 bilhões de dólares. A empresa trabalha com projetos de criptomoedas em vários países e cidades. Mas a equipe gestora do Tether mora em Lugano. E isto foi um fator chave para fechar a parceria. Os criadores declararam. Vislumbramos um futuro em que as empresas de todos os tamanhos e escalas sejam capazes de alavancar plataformas blockchain para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Estamos ansiosos para que Lugano se torne um modelo para a adoção global. E como isto aconteceu? Primeiramente, lojistas e empresários se reuniram no salão com carpete azul em um centro de conferências na cidade. Para aprender como começar a aceitar pagamentos em criptomoedas e tornar a cidade um polo de inovação dessa tecnologia. A medida é explicitamente projetada para atrair talentos tecnológicos, empresas e proprietários de criptomoedas para uma cidade que, embora tenha vistas deslumbrantes em um clima relativamente ameno, ainda está atrás de outras partes da Suíça em termos de crescimento econômico. O plano parece estar funcionando, pois a cidade está sitiada por empresas de criptomoedas, empreendedores e estudantes que desejam se mudar para lá. O plano B é uma maneira de colocar um tapete vermelho para empresas e fãs de criptomoedas que querem migrar para Lugano, exercendo influência significativa na formação de novas fortunas digitais da cidade. Lugano está agora competindo com o cantão de língua alemã de Zug, a região suíça conhecida por sua atividade cripto, que ao longo do tempo adquiriu o apelido de CryptoValley. Embora pequeno e sonolento, Zug tem algumas das taxas de impostos de renda corporativa mais baixas do país, um fator que ajudou a atrair várias organizações de alto perfil no espaço criptográfico, principalmente a Ethereum Foundation. Tudo isso integra a criptomoeda mais profundamente no tecido econômico da Suíça, um lugar que também é conhecido pela história dos seus bancos. A presença de criptomoedas em um livro público online, descentralizado, tornará mais difícil para as pessoas não pagarem impostos. Mas, no fundo, o mantra é um lugar ideal para viver, fazer negócios com criptomoedas e prosperar. Esperamos que iniciativas como essas se espalhem por todo o planeta. Depois de quase 15 anos de construção e mais de 2 bilhões de euros investidos, a Suíça está inaugurando a maior bateria de água do mundo. Dois lagos e, no meio deles, uma produtora de energia. É o novo conceito da água e da produção de energia limpa. A era de queima de combustíveis fósseis para produzir eletricidade está chegando ao fim. Redes de energia eólica e solar são suscetíveis a oscilações. Quando o céu escurece ou os ventos se acalmam, essa geração de eletricidade simplesmente desaparece da rede. Este é o chamado de lema da eletricidade renovável no mundo. Porém, a Suíça, que é pioneira no armazenamento de energia em grande escala, mais antigo e mais amplamente utilizada no planeta, as hidrelétricas, lá está construída uma desde 1907, hoje cria estruturas improváveis, como armazenamento de energia por gravidade e por longo prazo. Em um vale suíço, um guidaste multibraços em comum levanta dois blocos de concreto de 35 toneladas no ar. A aparência de um inseto metálico gergante levantando e empilhando tijolos com teias de aço. Nos 30 segundos em que os blocos estão descendo, cada um gera cerca de 1 megawatt de eletricidade, o suficiente para abastecer cerca de mil residências. Em Titino, no sopé dos Alpes Suíços, um edifício de concreto que ficou famoso na cena de abertura de um dos filmes do 007. Lá, trabalham várias startups que procuram maneiras de usar a gravidade para gerar eletricidade. Encontrar energia verde quando os ventos estão calmos e o céu está nublado tem sido um desafio. Armazená-los em blocos de concreto gigantes pode ser a resposta. São os inovadores e pioneiros que lideram a jornada do mundo em direção ao futuro mais verde e limpo. Uma transição energética impulsionando novos comportamentos e expectativas de clientes. Como uma empresa suíça que criou uma plataforma digital de troca de energia entre pessoas para pessoas, produtores e consumidores. É um mundo que, de um lado, políticos e executivos, todos são medidos pelo desempenho de curto prazo. Do outro, o pensamento de longo prazo e a inovação. Porque mudar o mundo exigirá uma mudança de pensamento de não apenas alguns anos, mas de décadas e de séculos vindouros. Um exercício de pensamento de longo prazo. Caminhar por Florença é ver a história da humanidade. Na galeria de Ufize, você vê a revolução do nascimento. Obras de muitos séculos. O imponderável visitou os últimos dias da exposição Vamos Digitalizar. Uma das primeiras e mais importantes exposições mundiais que exploram a revolução NFT. Em um palácio renascentista dedicado à arte contemporânea no coração de Florença. A exposição é mais uma peça no mosaico de experimentação e visão da arte do presente e do futuro. Ela se propõe a esclarecer sobre o fenômeno NFT, por meio de instalações digitais e experiências multimídias, criadas por artistas que mergulharam nas novas tecnologias e possibilidades da arte criptográfica. Caímos na arte de um turco, Refik Hanadol. Uma reimaginação da interação entre arquitetura digital e física, através de uma experiência hipnótica. Algoritmos de inteligência artificial produzem visões ilusionistas, visões futuristas que desafiam a compreensão da realidade. É a criptoarte, um olhar sobre o movimento em plena evolução e transformação, na sua infância ainda. Para muitos, é apenas o ponto de partida para uma mistura cada vez mais acelerada de estética e novas tecnologias. Uma revolução para todo o mundo da arte digital e além. Obras que fundem a política e a cultura pop. Ou te convidam a entrar em um mundo de reflexões e geometrias impossíveis. Um espaço imersivo feito de imagens. Os NFTs, os tokens não fugíveis, utilizados por criativos nos campos da moda, música, esporte e jogos, foram capazes de explorar novas dimensões na interação entre os seres humanos e a inteligência artificial, entre o real e o digital. Os NFTs estão, por exemplo, preenchendo o chamado metaverso. É uma revolução para o mundo da arte, como um todo. É uma revolução para o nosso mundo. O carro amarelo ali é um carro elétrico, autônomo. Ele está sendo usado na Expo Dubai. Aqui é um experimento que vai virar comercial, onde você vai fazer a sua última milha, utilizando esse tipo de jaqueta, que faz você voar como ícaro, como homem de ferro. Aqui também é o futuro da mobilidade. Esse espaço aqui fala do futuro, tem robôs. Tem uma série de iniciativas que eles falam que é o futuro hoje. Então, o futuro está aqui em todos os lugares. Agora a gente precisa levar isso para o Brasil, para a América Latina, para a África, para toda a humanidade. E museus como esse são importantíssimos para trazer o que já está acontecendo, mas que já virou museu. Essa parte aqui fala sobre se os robôs podem aprender com a natureza. Então, os cachorros, robôs, nós já falamos bastante aqui no Imponderável. Ali as formigas, ciborgues, as aranhas, ciborgues. Enfim, como que a natureza está nos ensinando a fazer esse novo contexto de robótica, de humanização. E, de novo, esse museu é fantástico porque ele une ciência, sociedade e espiritualidade. Algo fabuloso. Aqui são os exoesqueletos, ou hackear o seu corpo. Com esse pequeno colete que eles estão usando, você consegue ter uma força de cinco homens simultaneamente. Você consegue fazer um trabalho que seria preciso muitas pessoas, ser apenas uma pessoa, trazendo mais qualidade de vida. Enfim, as novas formas de você poder explorar o oceano. Os exoesqueletos nos dão uma força sobrenatural, sobre-humana. Nós estamos aqui no espaço Heróis do Futuro, que fala das crianças. É um espaço feito para que as crianças possam desenvolver o pensamento sobre a ciência, sobre a inovação, sobre também o interesse para os museus. E a gente aproveita também para falar de um filme que é fantástico, que eu sempre falo na sala de aula, O Começo da Vida, que fala que nos primeiros dias da vida das criancinhas é importante você fazer as conexões com elas. E agora sai O Começo da Vida 2, que como é importante a conexão das crianças com a natureza, com as ciências. Esse filme é fantástico. Procura aí O Começo da Vida 2 ou O Começo da Vida 1. Se você vai ser um futuro pai, uma futura mãe ou tem uma criancinha pequena na sua casa, vai ser um filme essencial. Como aqui nesse museu, que está fazendo um trabalho fantástico dos heróis do futuro. O Começo da Vida 3,